Olá, bonis! Hoje vou mostrar-vos um mini-haul da Wells, das para-farmácias do Compilhão, que é da Wells, que eu fiz umas comprinhas lá estes dias e comprei bastantes coisas ou algumas coisas, é um mini-haul, e então resolvi filmar, porque eu ultimamente não tenho filmado nada do que tenho comprado e depois as coisas acumulam-se, portanto eu resolvi filmar agora. Portanto, vou começar por vos mostrar. Eu fui à Wells à procura de uma coleção limitada de pincéis da Essence, que eu tinha visto no Facebook de uma menina dos blogs, já não me lembrou certo qual foi, mas eu vi no Facebook de alguém, achei aquela coleção fantástica, nem conhecia a coleção, então resolvi ir correr até à Wells para ver se conseguia apanhar. Já estava praticamente tudo esgotado, eu fui a duas Wells e numa delas tinha apenas um de cada pincel que eu comprei, depois outros já estavam esgotados, então vou vos mostrar. Não sei como é que se chama a coleção, mas eles são espetaculares. O primeiro é este aqui, que é um pincel de pó, eles são todos assim, em cores pastel, e este é um pincel de pó super macio, assim tem duas cores, não é? E ele é roxinho. E eles têm mesmo nomes, como se fossem sombras ou vernices, e a cor desta é Lovely Lavender. Provavelmente não vou conseguir ver, está aqui. E eu achei mesmo muito, muito fofinho. É um pincel de pó. Outro dos pincéis que eu comprei, eu achei um pincel mesmo diferente, nunca tinha visto nada do género. É um pincel de corretor, e ele é assim, ele é uma esponja, uma esponjinha, e tem assim, é angular, e supostamente é para aplicar, para espalhar o corretor. Ele é assim numa cor coral, e chama-se Chasing Lacey. Chasing Lacey. E é assim muito, muito giro também. E este já era o último, estes dois eram os últimos de lá. Nessa mesma Wells. Comprei ainda um pincel de sombra, que é assim, verde menta, que é uma cor que eu amo. Muito macio também, é assim destes mais espalmadinhos. A cor dele é Blow My Mint, e é tão, tão giro. Eu adorei. Depois, na outra Wells, consegui encontrar mais dois que ainda não tinha encontrado na outra. Um deles é este de sombra, mais pequeno, também é um pincel de sombra, assim nesta cor laranjinha, e ele chama-se Blooming Tender. É muito, muito fofinho, muito macio, eles são todos muito, muito macios. E comprei ainda, não era para comprar, mas depois pronto, já estava naquela. Comprei ainda este aqui, que também estava nesta segunda Wells, que é de sobrancelhas, e ele tem assim um pincel angular. Eu queria tentar tirar daqui, porque ele está dentro desta caixinha. E ainda não tinha tirado, porque estas caixinhas são de facto boas para guardar estes pincéis que têm duas pontas. E numa ponta, ele é assim angular, muito macio, e é um ângulo até bastante grande, comparado com os outros, porque é mesmo próprio para desenhar as francesas. E a outra tem esta coisinha, que eu não sei como é que se chama, que é de pentear esta escovinha, não é? E ele também é assim laranjinha, e chama-se Blooming Tender. Já tinha dito? Ou havia outro com o mesmo nome? Exatamente. Havia outro com o mesmo nome, que era o de sombra mais pequena. Tem o mesmo nome. Deve ser por causa da cor. Depois, comprei ainda. Ah, havia lá ainda, isso havia bastantes, enroladores de pestanas, que eu não trouxe porque já tenho um. E tinha também uns pincéis muito estranhos, que eram um tipo daqueles que vêm com as paletas que eu deito sempre fora, que são as esponjinhas, só que em vez de ser aquele cabo de plástico, era tudo em esponja. Muito engraçado, por acaso, assim, com cores de pastel, muito chique. Só que como eu não uso isso para aplicar sombra, não trouxe. Mas trouxe uma coisinha que também tinha bastantes, que é esta bolsinha de pincéis, que é assim, nesta cor meio lavanda, e depois tem umas florzinhas de várias cores. Chama-se Ready to Bloom. E eu tenho algumas bolsas de pincéis, mas nunca são demais, não é? E eu achei tão fofa. E ela abre assim e depois tem aqui o espaço para os pincéis. Tem aqui assim. Assim isto abre, depois tem aqui uns espacinhos para pincéis de rosto, pincéis de olhos. É pequenina, mas é gira. E faz muito jeito, porque eu normalmente transporto muitas vezes maquiagem e às vezes atiro os pincéis para dentro da mala. E isto realmente é a melhor forma de os levar. Portanto, isto foi em relação à coleção que eu comprei. Esta coleção já estava esgotada, ou seja, estava mesmo, mesmo. Eu comprei os últimos, estava nos pincéis e assim. Portanto, já me perguntaram, porque eu postei uma foto no Instagram e perguntaram-me onde é que compraste, não sei o que. E eu expliquei, comprei aqui na Maia, que é onde eu vivo, mas que já estava mesmo tudo a esgotar. Mas acho que ainda havia alguns destes de sobrancelhas e alguns dos de sombra, se não me engano. Já não me lembro, mas achei que estava mesmo quase, quase no fim. Portanto, isto foi em relação à coleção limitados pincéis, que era o que eu ia lá comprar. Mas depois, como eu adoro o Wells, não consegui resistir e comprei mais algumas coisas. O que eu comprei foi da nova coleção permanente da Essence e que é esta mini lâmpada de unhas de gel. Isto porque eu tenho aplicado unhas falsas como... Não dá para reparar, não é? Que isto são minhas unhas verdadeiras ou falsas ou não sei. Não sei o que é que estou a dizer. Focando. Eu tenho aplicado unhas falsas porque eu tenho um vício terrível de roer os dedos aqui nesta zona. E quando eu tenho estas unhas falsas, eu já não consigo puxar as peles e por isso os meus dedos recuperam. Porque se não, eu estou sempre, sempre, então com o stress, eu estou sempre a destruir os meus dedos. E então eu tenho aplicado. E quando eu vi que a Essence ia começar a vender gel, ou acho que já vendia, mas o que eu tinha comprado, eu comprei esta mini lâmpada, que é uma lâmpadazinha muito pequenina, que se liga ao computador com o cabo USB. Eu nem tenho aqui o cabo. Mas eu ligo-se aqui e depois clico-se aqui em cima e ela acende durante 10 segundos. Então é uma lâmpadazinha, mesmo pequenina. E pronto. E é para o gel. Só que a questão é que eu acho que ela é de facto pequena demais. Tanto que o gel acaba por secar. Como podem ver, a unha tem o gel. Estão todas mal aplicadas. Eu não me julguem, eu não sou manicure. Eu aplico só mesmo por uma questão de não destruir os meus dedos. Mas eu sei tão pessimamente mal aplicadas. Mas o gel seca e fica duro, só que fica sempre uma camada muito... Há uma camada que fica por cima que não seca. E eu meto aqui de baixo, meto, meto e aquilo não seca. Portanto, eu acho que é por causa da lâmpada ser de facto muito pequenina. Mas é engraçado. Eu comprei para experimentar e é engraçado. E comprei também o gel. Comprei a top coat. A top coat não. A base coat. E a top coat. E para poder fazer as unhas. E elas resultam. Eu acho que resultam bem. Só que eu precisava de uma lâmpada um pouco melhor. Para além disso, comprei ainda um verniz da coleção nova que se chama Glitz & Glam. E ele é assim. Vocês sabem que eu adoro brilhantes. E ele é muito bonito. Tem brilhantes rosas e reflexos. Eu não sei se estou a conseguir mostrar na câmera. Mas ele tem uns reflexos, assim, esverdeados. Muito, muito bonitos. Eu achei-o muito giro. Então resolvi trazer. E depois, comprei ainda, por fim, na Catrice. Este batom que eu estou a usar hoje. Que eu adoro. Também é de uma coleção limitada. E ele é um lip cream. E chama-se. É na cor Fire Tracker. E é da edição limitada Siberian Call. Está aqui. Ok. E ele é assim. Numa cor muito gira. Eu testei lá e achei que a pigmentação era boa. E como eu gostei da cor. Porque é uma cor bastante diferente. É assim um... Será? Uma vermilhada, alaranjada. É este que eu estou a usar hoje. E eu adoro. E tenho usado muitas vezes mesmo. Desde que o comprei. Vou fazer só as swatches para vocês verem. Ele é assim. Estão a ver? E ele pinta mesmo muito bem. Ah, outra coisa deste lip cream. Que é fantástico. Ele não cola nada nos lábios. Parece que não temos nada. Ele não cola. Não sei o que é que eu estou a tentar mostrar. Mas ele não cola mesmo, mesmo nada. Por isso ele é muito bom. Para quem não gosta de ter assim os lábios peralhentos quando usa gloss. Ele é muito, muito bom. Claro que se tiver vento o cabelo vai muscular. Mas a falar e tudo não cola nada mesmo. Ele é muito, muito bom. E por isso valeu bem a pena. E este sim dá via bastante. É uma coleção nova. Limitada da Catrice. E ainda havia bastantes nesta cor e noutras cores. E por isso eu acho que vale muito a pena esta comprinha. Portanto, foi isto. Este foi o meu haul da... Well, às vezes é da Clare. Já estou me embaralhada. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o canal, o Facebook e o Instagram e o Vlog. E digam-me se gostaram. Se já ouvi alguma destas coisinhas ou não. E vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho enorme. Tchau!